A ginástica de trampolins que está a decorrer em Guimarães, os atletas portugueses conquistaram uma medalha de ouro, outra de prata e também uma de bronze. Foi um dia grande para as cores portuguesas. Na competição por equipas de duplo mini trampolim, a equipa feminina composta por Silvia Sayote, Ana Rubau, Joana Pereira e Mafalda Prazeres, sagrou-se campeã da Europa. Depois de ter realizado um conjunto de séries sem qualquer falha, Silvia Leu o primeiro lugar do pódio, batendo a Rússia a principal favorita por um ponto. Sabíamos que este é uma competição muito renhida, porque a Grã-Pretanha e a Rússia são equipas muito fortes, mas nós felizmente tivemos um enorme espírito de equipa e de união de grupo e conseguimos ser melhor que elas, e por isso fui um bocado acima das expectativas e estamos muito contentes com o ouro. É uma sensação espetacular, então sendo o primeiro europeu não podia acabar da melhor maneira. A competição era muito renhida, mas é tudo ali e nós corremos muito bem. O que é que aconteceu este ano para vocês conseguirem superá-las? Assaltámos muito milhares e jogámos em casa. Nas outras competições, das quais não recebemos imagens, a equipa composta por André Lico, Bruno Nobre, André Fernandes e Diogo Costa, conseguiu assegurar a medalha de prata no duplo mini trampolim masculino, enquanto nos júniores, Ana Ramos, Mariana Carvalho, Sofia Correia e Ana Gomes garantiram o bronze no trampolim individual por equipas. Vera Alvarez e Mariana Moreira estão apuradas para a final da testemunha.